Fala aí doideira, quer aprender a fazer o sanduíche Polho Terror, inspirado na musa gótica do Underground, minha companheira Poli Terror? Acompanhe essa receita agora, nesse Instagram que nunca passou receita de nada. Olá meus amigos, esses aqui são os ingredientes, olha ali, pão, queijo e tudo que você encontra na geladeira para poder colocar e o sobrecoxa de frango desossado, hein? A grande doideira dessa rolê é pegar seu sobrecoxa, você vai jogar maionese e esse queijo ralado, joga essa porra toda num pote de sorvete desse, sacode como se fosse fora do mesmo caipirinha. Joga isso num forno bem tosco em cima de uma grelha e deixa lá um tempasso no fogo baixo. Aqui é uma salada doideira, salada doideira estava no almoço, salada doideira voltou para o jantar, para cair em cima do sanduíche, só joguei uma pimenta bitinha em cima, doideira. Eu não sei o que eu tô fazendo, eu coloquei a salada no outro pão, não tenho a menor ideia como é que eu vou fazer para colocar uma por cima do outro, mas segue. Joga mostarda de joão nessa porra, porque isso que vai ser o meu sanduíche. Então ó, esse aqui é o sanduíche de Politerror que eu estou fazendo, em homenagem ao EP Special Fiend, da minha musa Politerror. Sanduíche de sobrecoxa de frango, começando a minha série de sanduíches de bandas do underground brasileiro. Depois você faz a receita na sua casa e me fala se ficou doido.